Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na rua Professor Otacílio. Eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour para você pelo quinto andar. Essa daqui é a sala do imóvel. A gente tem de um lado sala de jantar, do outro sala de TV, com armário ar-condicionado e ventilador de teto. Na varanda da sala, o que eu achei muito legal é que você tem uma porta do primeiro quarto, você consegue vir aqui para a varanda. Aí aqui é a vista. Vou mostrar para vocês agora os outros dois quartos. Esse aqui é o primeiro quarto. Você tem aqui armário planejado, ventilador de teto e a porta para a varanda que eu tinha falado. Saindo aqui, nós temos o banheiro social, pia, cuba de sobreposto com pia, bem bonita, box velinex, chuveiro elétrico, sanitário. Ainda tem uns lixos ali em cima do sanitário. Desse lado você tem o quarto suíte. Aqui no caso, o suíte do casal, com armário em volta da cama de casal, armário aqui, ar-condicionado embaixo da janela, vista livre. O legal é que é uma vilazinha aqui embaixo. Então assim, você tem toda a privacidade, né? Está todo mundo abaixo da linha da janela. Aqui no banheiro da suíte, você tem pia e mármore, armário embaixo da pia, o box cabinex, chuveiro elétrico. Esse teto a proprietária falou que vai pintar ainda essa semana, então provavelmente aquele detalhe no teto quando você vier visitar não vai nem ter. Aqui é apenas pintura, né? Aqui numa cozinha você tem porta de entrada de serviço, armário desde a entrada da porta, passando pela geladeira, armário embaixo em cima da pia, cuba, um fogão cooktop, cinco boca, a gás, área de serviço você tem tanque, toda elétrica e hidráulica para a máquina de lavar e varal de teto. Ainda tem um filtro ali no cantinho ali, ficou bem prático. Para maiores informações, você clica aqui embaixo, botãozinho azul e agendo uma visita com um dos nossos corretores que implantar. Eu fico por aqui, tchau, tchau.